A Polícia Militar recebeu denúncia de que um jovem estava ostentando uma arma de fogo em sua residência localizada na Avenida 7 de Setembro, centro da cidade de Cacoal. Mediante a denúncia, uma equipe policial foi até o local onde constatou a veracidade da informação, logrando êxito em localizar uma arma tipo revólver calibre 32 e três munições intactas. A residência do infrator, em outras oportunidades, segundo a polícia, era utilizada como comércio de uso de drogas, frequentado por pessoas ligadas ao crime. O jovem que foi conduzido à delegacia de polícia com a arma de fogo já era monitorado com tornozeleira eletrônica por cometimento de crime de violência doméstica. Após a prisão do suspeito, a apreensão da arma de fogo e munições foram entregues na delegacia ao delegado plantonista.